Porto Alegre teve uma manhã de trânsito complicado na área central por causa de um protesto dos rodoviários que trabalham na região metropolitana. O ato público percorreu várias ruas da capital e terminou no Palácio Piratini. Os manifestantes reivindicam mais segurança no transporte coletivo. Na sede do governo, os rodoviários se reuniram com o secretário adjunto da Segurança Pública. A mobilização dos rodoviários não impactou a chegada dos ônibus da região metropolitana a Porto Alegre até às 8 da manhã. Depois, a concentração de manifestantes perto do viaduto da Conceição e a operação padrão com os ônibus andando com velocidade reduzida congestionou várias vias da capital. Na João Pessoa, o sinal abria e os carros mal se moviam. Centenas de pessoas desistiram de pegar o ônibus para fazer o trajeto a pé. Fazer o que é estupeio e esperar dentro do ônibus para chegar às 9 horas. Está um caos, o lado de lá não anda. A gente pega às 8 da manhã e tem tantos horários livres, finais de semana, depois horário comercial para fazer movimento, mobilização. O horário que o pessoal tem médico, o pessoal tem que trabalhar. Caminhar até o centro para poder chegar no serviço e ainda atrasado fica difícil. No terminal Parobé, somente os seletivos e ônibus executivos com trajeto pela freeway chegavam normalmente. O seu Luiz foi cedinho, mas deu azar. Não conseguiu pegar a linha que precisava para chegar à Cachoeirinha antes da paralisação. O primeiro ônibus que era para ter ido para a Praça da Matriz já estragou, né? Então daí ficou mais ruim ainda. E ele está dizendo que está trancada as ruas aí, né? Tem o que aí, tem protesto, o que? Então está terrível, né? Os rodoviários carregavam caixões simbolizando as vítimas da violência. O manifesto por mais segurança seguiu pelo centro da capital. O levantamento dos sindicatos soma 33 ataques de criminosos a ônibus só na última semana. E mais de 600 de janeiro a agosto. Em Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Glorinhas, Nova Santa Rita, Gravataí e Canoas. A gente está vendo que esse índice cresce muito por falta da impunidade. O prende e solta. Tem indivíduos que já foram presos 18 meses. Sai primeiro que é a brigada da delegacia. Comandante do 9º Batalhão, que acompanhou o deslocamento, ressaltou ações em curso para a segurança rodoviária. Na área central, por exemplo, que é a área do 9º Batalhão, nós fazemos diariamente operações na Farrapos e na João Pessoa. E isso já fez com que reduzisse esses percentuais de violência nesses locais. A marcha pela segurança foi até o Palácio Piratini. As lideranças sindicais foram recebidas pelo secretário adjunto da Segurança Pública, Jorge Soares, e pelo presidente em exercício da Metroplan, Marcos Barcelos. Eles entregaram uma carta aberta, cobrando ações efetivas para inibir a violência. Pediram punição mais severa para os assaltantes, rondas de viaturas em locais de conflito e a criação de uma delegacia específica para a região metropolitana, a exemplo de iniciativa de Porto Alegre. O secretário adjunto agendou uma reunião com o secretário César Schirmer na próxima semana e ressaltou ações em andamento. Agora, pela parte da manhã, o chefe de polícia já me passou que existe uma força de tarefa para esses assaltos aos ônibus de turista, designando delegado e equipe. E aqui, para Porto Alegre, nós vamos agora, junto ao comando da Brigada Militar e junto ao comando da Polícia Civil, ver as ações melhores que nós podemos desencadear pelas reivindicações dos manifestantes agora pela parte da manhã. Obrigado.